Oi, tudo bem? Vamos conversar sobre um phrasal verb. Este phrasal verb é to plug up. Conhece? To plug up significa fechar, obstruir, bloquear. Eu tenho exemplos para você. They plugged up the gap to stop the water from leaking out. Quando você dizem plugged, esta palavra tem só uma sílaba. Muitos brasileiros querem dizer plugged, mas não. Então, em inglês, nos falamos plugged. They plugged up the gap. Gap é um espaço. Um espaço, eh? The gap to stop the water from leaking out. Ok? They plugged up the gap to stop the water from leaking out. A próxima frase é Pouring too much grease down the sink will plug it up. Pouring too much grease down the sink, sincopia, yeah? We'll plug it up. Ok? Conjugation. I, you, we, they plug up. He, she, it plugs. Como a letra S. Plugs up. Other examples, outros exemplos, exemplos. Desculpe. I plug up the sink and fill it with warm water to do the dishes. I plug up the sink, uh, sink and fill it with warm water. Warm e morno. Você pode dizer, um, um, can'ts também. Ok? Warm water to do the dishes. Quando eu estou falando sobre do the dishes, é a mesma coisa do que limpar. Ok? Do the dishes. Ok? So, I plug up the sink and fill it with warm water to do the dishes. You plug up the hole in the tire so it will hold air. You plug up the hole in the tire so it will hold air. We plugged. Plugged. Ok? Um, mais uma vez isso tem só uma sílaba. Plugged. We plugged up the toilet, vaso santorio, and made a huge mess. Ah! We plugged up the toilet and made a huge mess. They plugged up their noses to avoid, evitar, smelling the nasty smell. Nasty pode ser mau. Mm, horrível, né? Nasty smell. They plugged up their noses to avoid smelling the nasty smell. He plugs up the garbage disposal by putting too many potato skins in it. O, chme, eh? Um, she plugs up her nose when she jumps into the water. She plugs up her nose when she jumps in the water. Porque ela não quer água no nariz. Eh? She plugs up her nose when she jumps into the water. Ok? To plug up. Um forte abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.